Eu coordeno uma equipe de transplante capilar, fico responsável pelas vendas. Sou eu que lidero as vendas, eu que fecho o transplante capilar. Tá bom. A gente trabalha muito o Instagram. Eu acho que... Eu acho, não, tenho certeza que 70, 80% dos nossos clientes vêm do Instagram. Muito bom. Então a gente publica muito, a gente... Quantos clientes por mês vocês têm que vêm do Instagram? Não, fechados, de cirurgias fechadas, 20 cirurgias por mês. 20 por mês, tá bom. É o mínimo, tá? A gente vai entre 20 e 30. 20 e 30, tá bom. Qual é o ticket médio? Entre 20 e 30 mil. Tá bom, ok. Legal. Bom ticket médio, tá? A gente trabalha com transplante capilar. É uma técnica de transplante capilar sem corte, sem cicatriz. Não é uma técnica tão nova assim. Porém, no mercado, atualmente, as pessoas começaram a conhecer muito mais sobre esse tipo de cirurgia. Nós trabalhamos diretamente com estética. Masculina, principalmente. Então, eu coloquei aqui vários conteúdos que a gente pode estar trabalhando. Legal. Me fala uns dois ou três aí. Conheço métodos exclusivos de transplante capilar que vem revolucionando o mercado da estética masculina. Legal. Então, vamos trabalhar um pouco em cima disso. Pensa o seguinte. Como que você descobre quem é o público para o qual você vai colocar esse conteúdo aqui? Como que eu descubro o público? É. Grande parte do nosso público tem calvície, né? Tem calvície. Tem calvície. O cara que tem calvície, ele segue algum perfil? Como é que você descobre ele? Ele segue... É o que que ele falou? Olha, ele quase tá me tornando um cliente. Quase que eu já vendi velho. Mas ele é calvo ou ele tem o cabelo raspado? Você é calvo ou tem cabelo raspado? Os dois. Eu tenho aqui inúmeros clientes. Tá. Tá bom. Então, vamos lá. Esse cara que é calvo, ele tá onde no Instagram? Ou onde ele está no Facebook? Ou onde ele está no blog? Ou onde ele está no Google? Onde ele está? O que que ele tá digitando no Google? Ele tá procurando melhorar a autoestima dele, né? De alguma forma. Tá. Mas ele tá procurando alguma coisa relacionada à calvície? Ele tá procurando... Tratamento capilar pra calvície. Como retardar a queda de cabelo. Como evitar a calvície. Vocês fazem Google? Oi? Vocês fazem Google? Também. Tá. Então, você sabe as palavras-chave, né? Sim. Tá bom. Então, faz o seguinte. Se você faz Google... Vou te ensinar um hack aqui. Você vai fazer o seguinte. Você vai atrair o cara pro Instagram, que é uma mídia de relacionamento também, pelo Google, que é uma mídia só de atração. Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer um anúncio no Google, quando ele digitar a palavra-chave, e vai levar ele pra uma página que... Você vai falar alguma coisa, qualquer coisa. O importante dessa página é um pixel do Facebook. Quando o paciente... Quando o cliente coloca transplante capilar no Brasil, a nossa é a primeira a aparecer lá pra ele. Beleza. Legal. Daniela, quantas buscas disso você tem por mês? Daniela, tu tem uma exata? Em torno de 150. Como? Não ouvi. Em torno de 150. Busca mensal. 150 buscas mensais dessa palavra. Transplante capilar. No Brasil. Transplante capilar no Brasil. Não, e transplante capilar. Também. Aparece. 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 Mas aí tem muito mais buscas, né? Sim. Sim. Muito mais. Tem, 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 tem. Tá, imagina o seguinte. Tudo mais. Você vai fazer Google levando ele pra uma página e essa página tem um pixel. Essa página pode ser site ou Instagram? Não, essa é uma página sua que você vai instalar um pixel. Pode ser site? Sim, sim, pode ser. A gente, a gente tem. Pode ser uma página de vendas também. Pode ser um artigo, pode ser um blog, entendeu? Sim. Porque o importante é você colocar aqui na página, você pode colocar banner na página pra você já pegar o lead. Sim, a gente tem. E-book. Só que de qualquer maneira você tem que ter um pixel aqui. O que é esse pixel, pra todo mundo entender? Esse pixel é um carimbo que você vai carimbar a mão desse cara. E sempre que ele estiver agora no Instagram, então ele tá lá no feed dele do Instagram, não mais do Google, do Instagram. Esse carimbo vai ativar o anúncio. Isso chama-se remarketing. Então, existem algumas, alguns negócios que você consegue atrair muito mais facilmente o teu cliente através do Google. Google, mas você vai manter relacionamento com ele ou fazer anúncios pra ele no Instagram ou no Facebook. Então, o que mais a gente trabalha é o Instagram. Oi? O que mais a gente trabalha é o Instagram. É no Instagram. É. Mas não é tão fácil você achar esse cara no Instagram. Não. Pois é, você vai achar ele no Google. Porque aqui você tem muita busca. Calvície, trama de calvície, como evitar perda de cabelo, etc. Tem muita busca. A gente tem muitos vídeos também no YouTube. Tudo bem. Pode ser também. Mas o vídeo tem que levar pra algum lugar depois. Ou então você pode anunciar pra ele em rede display pra quem viu o vídeo. Mas o ideal é você pegar as buscas do Google, search mesmo. Cara de cabelo, como evitar a calvície, sintomas de calvície, remédio pra calvície. Um monte. Um monte de buscas. Você vai anunciar pra esse cara como evitar a calvície. Qual vai ser a headline do anúncio? Como evitar a calvície. Se a pessoa digita na busca, como evitar a calvície, o que vai aparecer no anúncio? Como evitar a calvície. Sim. Se a pessoa digita sintomas da calvície, o que vai aparecer no anúncio? Sintomas da calvície. Sim. Se a pessoa digita, queda de cabelo tem cura, o que você vai colocar no anúncio? Queda de cabelo tem cura. Tem cura, né? Interrogação. Entenderam? O anúncio, e aí, lá dentro do CTO tem o curso de Google Ads. Então, ali é todo um curso de Google Ads. Mas, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Algumas vezes, é difícil você achar o teu público no Instagram. Mas, o Instagram é uma mídia de relacionamento. Vamos voltar aqui. Isso aqui é mídia de atração. Google é atração, Instagram também, Face e YouTube. Só que o Instagram é a mídia de relacionamento, valorização. Só que se você não consegue achar o teu cliente no Instagram, você pode achá-lo no Google e anunciar para esse cara no Instagram. Porque aí você traz esse cara para o Instagram. Como que você... Entenderam isso? Se você não achar no Instagram, você pode achar no Google. Só que aí você faz o quê? Você coloca um pixel. O que é esse pixel? É um carimbo na mão desse cara. Sempre para todo mundo que bater nessa página que é sua, está lá dentro do seu site, da página de vendas, do blog, etc. Todo mundo que parar aqui, você vai carimbar. E esse cara vai andar com esse carimbo aqui. Quando ele for para o Instagram dele, ele entrou no Instagram. O carimbo ativa o teu anúncio. Então você vai anunciar. Você não vai anunciar para um público de homens entre 35 e 85. Não. Você vai anunciar só para quem tem o carimbo. Se o cara bater lá, o carimbo ativa o anúncio. E aí sim você consegue atingir no Instagram o teu público de maneira muito mais precisa, buscando ele a partir do Google. Porque ali é uma mídia de atração muito mais precisa para o teu business. É, a nossa dificuldade era justamente essa. Era o ponto chave, era esse aí que você falou. Legal. Você vai achar esse cara no Google. E você vai trazer ele para o Instagram. Ótimo. Entendeu? Você que mexe com o Google. Entendeu? Então com isso daí, você acha esse cara no Google, traz para uma página que tem um pixel do Facebook e faz o remarketing, que é o carimbo. Mostre esse anúncio só para quem tem o carimbo. E aí você joga o anúncio no Instagram. E aí sim você faz o teu funil. Porque você vai promover para quem tem o carimbo. Para quem veio do Google com aquela busca. Sim. Aí o funil vai embora. Entendi. Entendeu? Então qual o vídeo que você vai colocar aqui? Para um cara que veio do Google. Aliás, você pode até fazer mais, né? Você pode... Você pode fazer páginas diferentes e você vai fazer anúncios diferentes de acordo com a página. Sintomas da calvície. Sintomas da calvície é uma busca diferente de remédio para calvície. Sintoma de calvície é o cara que não sabe se ele é calvo ou não. Remédio para calvície é o cara que já está desesperado para resolver o problema. Verdade. São públicos diferentes que vão ter conteúdos diferentes aqui na atração. Sintoma para calvície é descubra se você está calvo ou não. Veja esse conteúdo. Aí o cara vai ver o conteúdo. Os cinco sintomas para saber se você está calvo. Esse cara digitou sintomas de calvície lá no Google. Ele quer saber disso. Você levou ele para uma página, colocou um pixel e falou. Em Instagram, para todo mundo que bateu nessa página aqui, apresente esse vídeo. Que é sintoma da calvície. Se o cara digitou remédio para calvície, ele foi para uma outra página. Então agora você vai ter conteúdos, páginas diferentes, para cada conjunto de palavras-chave semelhantes. Por exemplo, remédio para calvície, tem remédio para calvície, como curar calvície com remédio. E aí você vai ter uma página. E o cara que bater naquela página lá no Instagram, você vai fazer um vídeo que vai ser porque não existe remédio para calvície. Ou então, existe remédio para calvície? E aí vai ter o vídeozinho. Tipos de calvície também, né? Tipos de calvície. Mas aí o tipo de calvície não é para o cara do remédio. É para o cara dos sintomas. É para o cara do como curar calvície. É um cara mais aberto, assim. Que são tipos de calvície. As 10 celebridades que são calvas. É, eu coloquei aqui também. Jeff Bezos. Nem sei se ele é calva, né? Mas é isso aí. Então, esse vídeo aqui, ele vai ser diferente de acordo com a palavra-chave que a pessoa digitou no Google porque você sabe o que ela digitou porque ela bateu numa página diferente. E aí você segue o funil. Entendeu isso? Então, seria vários vídeos, né? Vários vídeos com assuntos diferentes. Na verdade, você tem que ver as palavras-chave. Sim, sim. E vão ser ali, vão ser 4, 5 vídeos, na verdade. Não tem tantas palavras assim. Sintoma, remédio, como curar e tal. Ótimo. Tudo bem? Entendeu isso? Entendi, entendi. Todo mundo entendeu isso? Ok? Você usa duas mídias, a atração de uma com a valorização de outra. Ok? Ótimo. Maravilha? Obrigada. Palmas! Você sabe qual o segredo das empresas que mais vendem? Funil de vendas. Essas empresas têm um processo de vendas estruturado que faz com que elas vendam muito de maneira previsível e crescente. Se você quiser aprender exatamente passo a passo como que você pode construir um funil de vendas para a sua empresa, eu posso te ajudar. Eu vou fazer um workshop online, ao vivo, de dois dias, ensinando passo a passo como que você pode construir o funil de vendas, um processo de vendas estruturado na sua empresa. E com isso, você vai ter uma receita maior, previsível e crescente. Se você quiser saber mais sobre esse workshop comigo, dois dias online, mão na massa, em que nós dois juntos vamos construir o seu funil de vendas, clica no botão em algum lugar dessa página, desse vídeo, para você saber exatamente quando vai ser, quanto vai ser e como que vai funcionar. Eu tenho certeza que você vai passar a vender muito mais a partir de um funil de vendas estruturado na sua empresa. Clica no botão e a gente se vê do outro lado. Vai lá! Vai lá!